Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é de culinária, nós vamos fazer uma receita de pão de batata Esse pão ele fica maravilhoso, super macio e é muito fácil de fazer Ó, eu tô com duas batatas grandes aqui, já descascadas Eu vou picar elas e levar pra cozinhar, tá? Eu gosto de fazer assim picadinha porque aí ela cozinha bem mais rápido Coloquei aqui na panela com um pouquinho de água, já cozinhou Agora eu vou dar uma leve amassada só pra ajudar o liquidificador a bater, tá bom? Porque a gente vai bater ela num liquidificador Aí nós vamos colocar todos os ingredientes aqui no liquidificador, que é as duas batatas amassadas Vou colocar duas colheres de sopa de margarina derretida, dois ovos inteiros Cinco colheres de sopa de açúcar Uma colherinha de chá de sal E 100 ml de óleo Esse 100 ml, gente, é metade da metade, tá? Da xícara E uma xícara de leite morno Um pacotinho de fermento biológico seco pra pão O leite, gente, tem que tá aquele morninho que não queima a mão, tá? Ó, a gente bateu tudo Agora vamos colocar numa vasilha e ir acrescentando a farinha de trigo aos poucos Aí eu coloquei aqui uma xícara de farinha de trigo e fui mexendo Fiz assim a receita toda, tá? Vai mais ou menos aí umas 8, 9 xícaras de farinha de trigo Essa é uma massa, gente, que ela fica bem molinha mesmo quando a gente tá sovando assim Você vai sentir que ela tá bem grudando por causa da batata Ela gruda bastante, mas aí você vai colocando a farinha de trigo aos poucos Porque a gente não pode deixar essa massa muito seca, muito dura, tá? Ó, ela fica levemente pegando assim Pegando um pouquinho na mão, no balcão Mas é esse o ponto Aí eu fiz várias bolinhas, ó E quando eu sentia que tava grudando na mão Eu passava um pouquinho de farinha de trigo na minha mão Pra poder modelar os pãozinhos, tá? É assim mesmo que ela tem que ficar, tá? Não deixa a sua massa muito seca, não Senão o pão vai ficar duro Então é legal Esse é o ponto dela mesmo Ela fica assim, meio grudando um pouquinho Gente, eu agora que eu vou deixar descansar Depois que eu modelei, ó Deixei descansar uma hora Agora eu tô passando uma gema Vou pincelar Ter um pouquinho de óleo Pus um fiozinho de óleo aqui junto com a gema Pincelei os pãozinhos E coloquei, polvilhei açúcar, cristal por cima Mas é opcional, tá? Ó, já assou Meu forno tava pré-aquecido a 200 graus Essa receitinha, gente, é maravilhosa O pão fica super fofinho E é bem rápido de fazer Porque até a gente só deixa crescer uma vez, né? A gente modela e deixa crescer E leva pro forno Olha só como ele fica por dentro Super macio Essa é uma receitinha de pão Que assim, você vai fazer E aí durante a semana que você for comendo ele Ele vai continuar ainda fofinho Macio Ele não resseca Eu espero muito que vocês gostem dessa receitinha Quem fizer, me conta aqui embaixo O que achou, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar muito E quem gostou, não esquece de deixar um joinha aqui Quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal Pra acompanhar os outros vídeos Beijão Tchau 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 Tchau